Eu comprei ele, gente. O que é isso aqui? Isso aqui é o de uma cantina. O que? Não, ali o Activia. O Activia? É. É o que ficou muito de uma cantina. Eu deixei uma cantina e não achei. Só a cantina daqui? E tem Activia? Cadê o funcionário? Não, não. Vai colar o que eu vou. Isso vende na cantina daqui, Activia? Não, não. Tem na cantina. O que tem aqui que vende na cantina? Tem frutas, frutas, o Activia. Pode ficar. Pode. O resto é com os biscoitos. Eu sei, Lisele, que a família traz, porque ele não pode sair para comprar. É óbvio. Mas o que tem na cantina aqui é só o Activia. E os biscoitos. Então? Os biscoitos, tem frutas. Retira o Activia. Retira o que pode ser comprado no cartão. Tá bom, tá bom. Tá? O senhor quer retirar? O quê? Aí, se é você. Retira o que pode ser. Pode. Até aqui. Obrigado.